Factual Falta Canção ... Beleza e é resplê, né? Maravilh, Maravilha, Maravilha... Maravilha! Vi... Ah, tá, tá. Ei, não derra? Por que você quer fazer isso? Qual é o pal? Tem um problema? Ah, eu vou colocar em bolsos. É o tempo atual. Wow. Associação que nós colocamos. Eu só tenho um trabalho, que é para... colocar isso aqui, colocar tudo aqui e colocar tudo aqui. Por favor, eu tenho um novo para contar vocês que eu vou chegar aqui. Esse ano, nós já arrumamos um trabalho de casa, que significa que já confirmamos que nós vamos chegar aqui. Qualquer que vai ser, depois, não vamos obedecer. Vamos obedecer. Eu não sei porque Hazzy me pediu para filmar esse processo, porque eu não quero filmar esse processo, mas ele me pediu para filmar esse processo, então eu vou filmar para ele, porque ele gosta de assistir meu vídeo, eu acho. E gosta de assistir meu vídeo, eu acho. Eww. Tahun ini, kita semua raya sini insya Allah. Tapi Hazzyk... Hazzyk raya mana Hazzyk tahun ini? Buat lozir. Eww. 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 Eu vou dar bem. Oh, 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 oh. Kucing sabe oi lá, né? Seu nome kucing de comel, tuan de, hum, mascar panicinho. Eh, kenapa kau campar? Biasa dia não cari quando letak de panas. Masa a dia, aku não há mais gaule, kau já letak? Ya. Já letak tepi. Bodhol, ele. Tanga aca, Mai. Tanga aca. Lige? Sabarlah, Zik. Lagi de cari. Ejo, panjailah, Zik. Dah. Ceh. Padahal tak habis tau. Tak habis gaule. Tapi sebab Zik hodoh dah letak semua benda. Zik pun jalan yang K-Pok sangat lah. Selalu streamer atau orang yang main game tahu lagu tu je dah. Lepas tu tak tahu lagu lain. Sebab ten. Hmm, tena. Oh, tena, 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 tena. Tosok. Stupid bitch. I wanna do this. I wanna do this. It's really good. Ilin. gaule. Guys, percada. Five minutes later... Esta é a empolgada de Tuwagi Quando está dancing tem o guanje Tuwagi, tuwagi, tuwagi Tuwagi, tuwagi Estar aí no papá Olha só. Quem sabe? Tura não é um mas nada Ok, gente, gente, gente Agora, a gente está aqui pra gente Pra gente estar com a guanje Então, a gente está com a guanje Tuwagi, tuwagi Como a gente está com a guanje O que é desse jeito? Sim, eu tenho você! Eu tenho você na câmera! Sim, eu tenho você! Sim, eu tenho você! Sim, estou esperando! Eu posso dizer que estou com uma sí przestranga, conversa em direita agora mexendo! 1, 2, e 3, 5 1, 2, e 3 Não é isso. 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 Eu não vou praticar. Não é isso. Isso aqui. 5, 2, 1, 3. Isso é rentável. Isso é rentável. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, se você quiser. Oh my God! Você tem que comer? Não é isso. Não é isso. 1, 2, 1, 3. Ok, então. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Ok, ok. Isso é isso. Isso é isso. Isso é isso. 分 se isso é isso. Não é isso. Lupa? Imran é? Imran? Não é isso. 1, 2, 3. Mas você já não gasta. Não é isso. 1, 2. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.